Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GLCast, aqui quem fala com vocês é o Luca. Já vou pedir logo de cara que se inscreva, deixe seu like, nos ajude, porque estamos na campanha GLCast 500. E por enquanto, no atual momento, estamos com 416 inscritos, mas com a ajuda de vocês, um esforço básico, conseguimos chegar nos 500. Então, por favor, aperte o gostei aí, compartilhe para o seu amigo, compartilhe para a família e ajude a gente. Mas esse não é o tema principal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nova série do Cassian Ander, que estreia agora dia 31 de agosto no Disney+. Bom, eu estou gravando essa introdução depois que eu já gravei o meu react ali, então eu vou deixar vocês aí com a minha primeira reação e depois eu vou comentar um pouco o que eu espero, o que eu estou achando, o que eu acho que vai acontecer. Vamos ver, né? O que é esse povo aí? É que eu estou vendo o celular aqui. Nichão. Ali é caminho? Eles estão tão orgulhosos, tão fortes e satisfeitos. Ah, tem uma senadora lá? Não lembro o nome dela. Ih, Skysguard. Não sabia que ele ia estar nessa série. Ah, o Ender está sempre procurado. Ah, é que é isso? Da hora pra caramba. Bom, a gente viu aí mais um pouco do período começo do Império, né? Os primeiros 10 anos do Império ali, que nem estamos vendo atualmente em Obi-Wan. Só que eu acho que é um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais ali no comecinho da Aliança Rebelde. Mais ou menos uns 15 anos depois do episódio 3. E voltando no assunto Rebels, eu acho que essa série vai ser extremamente baseada nesta produção da Disney. O Dave Filoni com o The Mandalorian já explorou muito o Clone Wars. O The Mandalorian é o Boba Fett. Então eu acho que agora eles vão... Eu não sei quem que é o produtor executivo, eu não sei quem são os diretores. Eu não sei se o Dave Filoni vai estar nessa. Provavelmente sim. Porque é graças a ele que Star Wars está começando a dar uma caminhada boa de novo. Mas eu acho que essa série vai ter muito, vai beber muito da fonte do Rebels. Como eles fizeram com o Clone Wars, só que dessa vez com o Rebels. Principalmente a questão do comecinho da Aliança Rebelde. Eu creio que... Como a gente viu no Betty Bat também, a Hera já pequena com o Chopper. Não duvido nada a Hera aparecer. Também o Kanan também apareceu no comecinho do Betty Bat ali. Que deram uma nova origem pra ele, né? Com ele fugindo ali na Ordem 66. Mostrando como que ele foi. E depois a história dele está num livro. Minha maior aposta mesmo é que o principal vilão dessa série seja o Grão Almirante Tron. Que foi um personagem que surgiu no Legend. Mas que foi canonizado no próprio Rebels. E ali a gente já vê um almirante um pouco mais idoso. Que eu acho que vai ser morto. Vou ter que usar esse tipo de palavreado aqui. Mas eu acho que vou matar ele bem ali no comecinho da série. E já vai aparecer o Tron. Mesmo que não faça muito sentido na linha do tempo. Que o Tron assume ali mais um pouquinho pro final do Rebels. Mas eu acho que a gente possa ver ele ali um período antes de ser o Grão Almirante. Ele comandando algumas tropas. Ele comandando ali sendo um líder do Império. Pra depois... Talvez depois que ele tenha uma boa... Que a missão dele seja bem sucedida. Na série do Ender. E ele se torna o Grão Almirante lá em Rebels. Mas parando com as especulações aí. É uma série que eu não tava esperando nada. Que eu vi o trailer agora. Me entregou tudo. Eu tô... Eu parei um pouco de pesar em Simpsons. Depois das sequels eu... Eu abri um pouco mais minha mente. Eu sei que é um bagulho feito pra vender brinquedo. Eu sei que não é... O público-alvo não são os adultos. São as crianças. Então hoje eu assisto as coisas com um pouco mais de carinho. E um pouco menos de crítica. Eu gosto muito de sentar pra ver o Star Wars e me divertir. Que nem quando eu assisti pela primeira vez quando eu tinha 10 anos. Então eu tô tentando mais embarcar na aventura junto com o personagem. Do que ficar pensando em detalhe. Ficar pensando em furo de roteiro. Ficar pensando em linha do tempo. Porque querendo ou não eles... É a Disney, cara. Eles tem um controle gigantesco sobre o conteúdo deles mesmo. Mas então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Dei seu like. Dei seu comentário. Fique ligado para mais vídeos. Um abraço e fui!